Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. E galera, Shiba e Dogecoin estão travando uma batalha aí pra ver qual é a mais popular e qual que mais vai valorizar aí no longo prazo, né? E travam chifres aí em termos de força social, mas quem que tá ganhando essa batalha aí? Quem que é a criptomoeda aí mais especial aí aos olhos do público, né? Dos investidores. Aqui a gente tem Shiba Inu dando um cacete em Dogecoin por cima. E vamos lá, 2021 será o ano das criptomoedas meme, né? Foi o ano de 2021. Talvez 2022 agora outras criptomoedas meme também aí tenham o seu valor no mercado, né? E a ressurreição da Dogecoin e do surgimento da Shiba Inu abriram um caminho aí pra entrada aí de moedas semelhantes, né? E apesar de terem começado com uma mera brincadeira, as criptomoedas de meme ocuparam um lugar aí de destaque no mercado e são o sustento de muitas pessoas, né? Mesmo durante o mercado de baixa, o sentimento social em torno desses ativos não desapareceu, desapareceu. Ou seja, a galera aí mesmo com as quedas não abandona a sua criptomoeda aí que vai levar pro longo prazo. Sabe dos projetos? São investidores aí mais fortes, mão de diamante que não são mão de alface, que compra na alta e vende na baixa. Porque não é assim que lucra no mercado financeiro. Pra lucrar você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? E apesar de terem começado com uma mera brincadeira aí, elas aí estão cada vez mais brutas. E a Shiba Inu com vários novos projetos, né? Aqui a gente tem o top meme coin da... uma pesquisa aí que saiu no Twitter, né? E a gente vê que Shiba Inu lidera, galera. Shiba Inu lidera aí na frente do Dogecoin. Ou seja, Dogecoin surgiu primeiro, mas mesmo assim Shiba Inu dá aquela reviravolta. E galera, olha como é que tá o gráfico. Olha como é que tá o gráfico da Shiba Inu. Como é que tá o preço dela. Vocês vão ficar assustados. A Shiba Inu rompendo aqui nossa região de lateralização que a gente estudou ontem. Muito legal. O que a gente coloca aqui, ó. A gente precisa esperar fechar a amenda esquina, mas a gente tá no diário. Então, isso é uma ótima notícia aí pra gente. Vamos ver se vai romper máxima. Você já tá dando um lucrito interessantito. Quando você tem muitas Shiba Inu na carteira, galera. Quando sobe um tanto considerável. Igual agora subiu do 0,00008. Pra 0,4012. E isso, pra quem tem muita Shiba Inu, é muita grana que oscila o tempo todo. Então, minha carteira... Eu não tenho tantas Shiba Inu assim. Mas ela deu uma aumentada aí violenta. Que fez uma diferença aí no meu financeiro, né. E esse que é o interessante também da gente poder trabalhar essas regiões. E poder aumentar aí cada vez mais o nosso gain, né. Vou colocar aqui a nossa meta de alvo aqui. Primeiro alvo... É aqui no 13,71. Que ela provavelmente vai vir buscar. Porque já tá passando aí dos 12. Tá vindo romper máxima ao vivo aí desse último candle. Do candle de ontem, né. Ou seja, a máxima de preço de ontem. E a gente coloca aqui o último alvo também. Desse movimento, né. Porque vai vir outros movimentos também na Shiba Inu. Eu tô per... Todo dia eu tenho que marcar novos patamares de preço aqui. Porque eu não tô cadastrado nessa conta aqui no Trade In View. Mas se você quiser deixar tudo... Essas análises sempre no gráfico. É só você cadastrar aí gratuitamente. Você pode ver tranquilamente. É... Deixar as suas marcações aí. E suas análises no gráfico. Então o primeiro patamar aqui. Ela vai vir em 0,403. 75. Tá muito perto. Talvez... Hoje ou amanhã. Essa semana deve vir. E depois vão vir aqui no patamar do 16. Já é o dobro de quem comprou aqui. Na mínima daqui. Quem não parou de comprar. Que era eu no caso. Eu não parei de comprar. Quanto mais caía. Mais eu comprava. Então o dinheiro que eu comprei aqui. Ele já dobrou. Já chegou 84%. Só no primeiro alvo dessa região de lateralização. E no nosso segundo alvo 120%. Ou seja, mais que dobrou. Dobrou e ainda mais... Um quinto. Do que é. E aqui no nosso último alvo ainda vai subir. Quase dobrar. Triplicar o nosso capital, né? Essa parte que a gente comprou aqui. E quando chega aqui, galera. E o preço trabalha num lugar mais em cima. Aqui em patamar de preço mais alto. E aí comprar a mesma quantidade que eu comprei aqui. Vai ser muito mais difícil. Precisa de muito mais grana. E quem compra embaixo. Sempre vai estar sorrindo mais. Do que quem compra em cima. Na alta. E o Shiba Inu tá ganhando aí do Dogecoin. Violentamente, né? E como a gente viu no Twitter acima aí. As menções sociais de Shiba Inu. Chegam a 9,1k. 9 mil, né? 9.140. No entanto, o Dogecoin foi mencionado apenas 9 mil vezes. Tá bem pertinho, né? Em termos de engajamento social. O Dogecoin ocupou o primeiro lugar com 24 milhões. E a Shiba Inu com 13 milhões. E além disso, o domínio social de Shiba Inu era 2,12%. E o Dogecoin 1,80%. E apesar de entrar no mercado de 2013. E emergir como uma das principais criptomoedas. A Dogecoin aí parecia ser mais fraca do que Shiba Inu. E provavelmente é mais fraca que Shiba Inu. E além disso, os endossos aí consistentes de Alonso. Que certamente deram impulso ao ativo. Mas deve-se notar que tanto o Shiba Inu quanto o Doge. Tem a mesma quantidade de seguidores no Twitter. E Shiba Inu surgiu depois da Dogecoin, tá galera? E a taxa de adoção aí. A popularidade de Shiba Inu dispararam aí. Em 2021. Que galera, nossa senhora. Passou muito rápido. A gente já tá na metade do ano aqui. Tá também em julho de 2022. E eu lembro como se fosse ontem. Em 2021 a alta da Shiba Inu, né? E tanto sua comunidade quanto seus desenvolvedores. Têm dado tudo de si em termos de marketing. Portanto aí o ativo conseguiu uma listagem. Em quase todas as bolsas populares. Apesar da sua novidade. E o preço delicado. E Shiba Inu conseguiu ganhos significativos, né? Todo o mercado se tornou uma pausa. E tava brilhando em verde aí. No momento da publicação. E a gente consegue ver. A gente também. A gente acabou de ver aqui no preço da Shiba Inu. E Ethereum aí, né? As baleias da Ethereum. Conseguiu ensacar alguns Shiba Inus aí. Antes do aumento. Antes da subidinha marota que a gente teve, né? Porque a Whale Stats aí. Que é o rastreador de baleias. Consegue ver aí as baleias da Ethereum, né? Onde que o dinheiro delas estão. Revelou que a Shiba Inu tá de volta. Entre as 10 principais criptomoedas. Por volume de negociações. Entre a galera que tem muito grano. As 100 baleias da Ethereum. A gente consegue ver aqui nesse Twitter. Shiba Shiba Token now on top 10. By trade volume among 100 biggest. ETH Whales in the last 24 hours. Ou seja, voltamos aí a ser negociado. Com volume brutíssimo pelas baleias da Ethereum. E também pelas outras baleias aí. Do mundo. Pelo mundo. Então a gente tá esperando aqui o nosso próximo alvo. Paciência. Porque o mercado ele tem suas... Quem comprou aqui embaixo. Quem tem muita grana realiza. Nesses patamares. Então faz o preço cair um pouquinho. Mas depois volta a comprar. E o preço continua subindo. Por isso que ele nunca sobe em linha reta. Ele sempre sobe, cai, sobe e cai. Porque quem tá comprando tá realizando um pouco do lucro enquanto sobe, beleza? Então muito obrigado aí por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.